Somente a tua graça me laça mais nada Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada Somente a tua graça me laça mais nada O povo de Deus sabe que partilhava Às vezes custava a crer no amor O povo de Deus sabe que partilhava Pedia perdão e recomeçava Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada E todo o ar se às vezes Dambém Esta décima quarta estação Representa o lugar do santo sepulcro Aonde o divino cadáver de nosso Redentor Foi depositado pela Santíssima Virgem E mais fiéis Celebrando as Ezequias com gemidos Lágrimas, soluços e suspiros Quais seriam as lágrimas de toda aquela santa companhia E ainda dos mesmos anjos do céu Que desceram acompanhar aquele santo funeral O imperatriz dos anjos O imperatriz dos anjos Suspirai nesta penosa soledade Chorava, Senhora, lágrimas de amargura E com lastimosos suspiros O imperatriz dos anjos do céu O imperatriz dos anjos do céu O sepultura tirana Eu trocará se tu quiser A minha sorte pela tua dureza Dizem que as pedras se encontrem Mas eu e tu somos pedras desencontradas Se aprendestes a ser livre do duro trato da montanha Vê que esse filho quentinha em serras Nunca soube fugir As minhas carências Ai, me que me roubas Que paro, o sol esfria Calma As minhas carências As minhas carências As minhas carências Ainda o sleep Amém. Glória, glória ao bom Jesus, glória, glória ao bom Jesus. Música